E eu sigo nessa toada para falar de eleições, falando sobre Ricardo Nunes. Ele quer explorar os dividendos eleitorais de sua relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na equipe de Nunes, Tarcísio é tratado como uma espécie de garoto-propaganda ideal para a campanha-reeleição de Nunes. Isso porque pesquisas feitas pelo grupo político de Nunes apontam que o apoio de Tarcísio dá votos a Nunes. Ele mais ganha do que perde com esse apoio. A ideia de integrantes da pré-campanha de Nunes é explorar imagens do prefeito e do governador juntos. O mote é de que a relação harmônica entre os dois ajuda no desenvolvimento da capital paulista. Aliás, a relação também é boa entre as duas primeiras damas, que são amigas de longa data. Com a previsão de mudanças no secretariado municipal, Nunes avalia, inclusive, nomear um aliado de Tarcísio. Segundo eu apurei, o deputado estadual Tomé Abduch, do Republicanos, foi sondado para a equipe do prefeito. Pedro Venceslau, lá vem ele, estou de olho nele. Tudo bem, Pedro? Você não tinha aparecido até agora, né, meu amigo? 3 e 37, mas não foi culpa sua não, viu? Brincadeira. Pedro, conta para a gente do Tarcísio de Freitas, que parece que está reforçando o engajamento com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que me parece que está tentando muito mais colar sua imagem no Tarcísio do que no Bolsonaro, que a duras penas declarou seu apoio ao prefeito de São Paulo no final do ano. Pois é, pessoal. Boa tarde a todos. Desculpem o atraso, mas estou aqui. Ricardo Nunes esteve três vezes em eventos públicos recentemente com o governador Tarcísio de Freitas, que vem dando cada vez mais declarações públicas de apoio e de engajamento na campanha à reeleição do MD Bista. Isso mostra que o Ricardo Nunes agora tem definitivamente a retaguarda do Palácio dos Bandeirantes, o que é muito importante para o projeto de reeleição. Mostra também que o Bolsonaro não vai ser o único responsável pela decisão da escolha do candidato a vice. Essa, como disse o prefeito e o próprio governador, será uma decisão democrática, tomada pelo conjunto de pessoas envolvidas na campanha, e a última palavra, claro, será de Ricardo Nunes. Bolsonaro, que segue de férias, longas férias, como sempre, ainda está lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, está para ter um encontro presencial com o Ricardo Nunes, para afinar e para eles decidirem os próximos passos da campanha. Mas eu acho muito pouco provável que, nesse primeiro momento, o Ricardo Nunes apareça muito colado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque é como se o Nunes quisesse o Bolsonaro sem o bolsonarismo. Porque essa ala mais radical do bolsonarismo contamina um pouco essa estratégia do prefeito de dialogar com todas as audiências. Nós temos lá o ex-comunista Aldo Rebelo, que chegou recentemente e já está despachando na prefeitura, e deve participar, inclusive, da coordenação da pré-campanha, até o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que dá ao Ricardo Nunes o discurso de que a verdadeira frente ampla em São Paulo é dele, e não do Guilherme Boulos, que vem usando essa bandeira. Assim como aconteceu em 2022 com o Lula-Alckmin, o Boulos está com o discurso de que eles precisam formar uma frente ampla contra o bolsonarismo em São Paulo. Só que a frente ampla do Boulos, por enquanto, não é tão ampla assim. Tem o PCdoB, tem o PV, tem a rede Solidariedade e, mais recente, o PDT. Já a coligação de Ricardo Nunes tem quase 10 partidos, que vão do Solidariedade, um pouco mais à esquerda, ligado à força sindical, até o PL de Jair Bolsonaro. Resta saber agora se o Bolsonaro vai ser intransigente e ou vai aceitar ouvir conselhos dos seus aliados para escolher um nome mais moderado, que é o que todo mundo espera que aconteça. Porque também há um temor que o Bolsonaro fique um pouco irritado, se a escolha não for exatamente a que ele quer e não se engaje tanto na campanha no momento que for necessário. Pedro, você tem fãs, viu? Juliana Lopes, Valéria, está todo mundo brigando comigo porque eu falei que você chegou atrasada. Não foi atraso não, gente, foi só uma brincadeira. É que ele demorou pelo volume de assuntos. Já, já a gente volta, viu?